E aí pessoal, aqui é o Bruno System com o terceiro episódio da nossa série com Woodlegs. Vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar a nossa aventura. O que eu quero fazer urgente aqui é vazar essa ilha e esperar que o meu peixe não morra. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Não dá pra ver. Acostumado com o outro mod. Eu voltei com os mods? Por que não ativou o mod? Eu havia colocado o mod, mas não ativou. Que ironia. Se eu clicar assim, também não. Ah, uma coisa que eu não deixei era essa coisa que eu vou falar agora pra ter dito no primeiro vídeo. Mas eu estou dizendo agora. Esse personagem você precisa desbloqueá-lo. Ele não estará disponível pra você, a menos que você desbloqueie. E como desbloqueie esse personagem? Pessoal não, Bruno? É só você entrar num vídeo que está na descrição que eu ensino lá. É um vídeo que tem uns dois anos atrás, então... Totalmente diferente do jeito que eu falo hoje, do jeito que eu edito, essas coisas. Mas o que importa é que ele ensina. Isso é o importante do vídeo. Por mais que ele seja ruimzinho, o que importa é o conteúdo dele. Bom, enfim. Vamos lá voltar pra nossa casa. Que é o jeito. Mas eu queria muito matar a aranha. É o seguinte. Eu vou quebrar esse ninho. Você sabe que eu gosto de quebrar um ninho independente se eu achar outro ou não. Mas eu vou achar outro. Não, vem, cara. Só tem duas em casa? Cadê a terceira? Morreu? Olha, tem duas carninhas. Vou deixar esses bichinhos morrerem agora? Não. Eu tenho que correr contra o tempo. Fora que a minha sanidade está indo embora. O problema dela ir embora é que esses bichos da sanidade irão me atacar a qualquer momento. Qualquer segundo. E eu estava doido pra ver o que tem mais nessa ilha. Faltou um coco, né? Caramba, faltou um coco. Proforou fazer dois farmzinhos. Pronto. Não falta mais um coco. Temos ouro aqui. Na verdade... Eu tenho picareta em mãos? Não. Mas eu tenho moeda em casa. Eu faço um muro lá. É pra esse peixe que, se eu não me engano, usam dois ouros. Então, eu vou fazer isso quando eu chegar lá. Se eu não me apressar... Olha aí, Belinha. Deixa eu pegar esse aqui. Onde que eu tenho que ir, primeiramente? Nossa, eu estou meio longinho de casa. Eu vou ter que alimentar de alguma coisa. Ah, já sei que eu vou me alimentar. Eu vou usar o canhão pra matar uns... Umas águas vivas. Depois eu tenho que lembrar que tem um... Uma coisinha ali, né? Uma luneta. Momentos difíceis na minha vida. O que eu deixo pra trás? Ai, caramba. Ah, vou usar você. Peixe está estragando. Rápido. Então, vamos pra casa sem tempo de parar. Vou fazer uns três lanchinhos ali, ó. Olha só. Faltou o terceiro lanchinho. Caramba, esse aqui é bom demais. Só tomar cuidado pra não ficar encharcado que nem eu, né? Olha, que beleza. Eu quero correr logo pra fazer em casa. Fazer aquele farm. Aquela receita Surf and Turf me dá 33 sanidade. Eu preciso muito dela. E eu não vou fazer nenhuma parada. Eu vou reto até chegar em casa. Começou agora. Agora eu estou ficando muito feio da sanidade. Rapaz, estou perto de casa. Eu vou ter que enfrentar o monstro de sanidade. Não terá jeito. Mas eu tenho aqui uns itens pra minha defesa. Ah, mesmo peixe, caramba. Eu não vou conseguir salvar ele. Eu vou perder ele. Talvez ali onde eu matei ele seja um respawn, né? Eu ia falar assim, não, pelo menos eu vou conseguir osso. Mas por que eu quero osso? Eu tenho tanto... Eu tenho tanto osso em casa. Nossa, está molhada a minha máquina. Não vai funcionar. Caramba, agora que eu não consigo mesmo. Pra você recuperar o peixinho. Vai, máquina. Aí. Calma. Vamos testar. Caramba, eu não consigo... Pedra. Vem aqui. Vem aqui. Rápido. Teste lá embaixo. Ah, caramba. Faltou o ouro. Não, vai estragar. Ah, não vai estragar, não. Como assim não vai estragar? Vai dar tempo. Eu achei que estava mais estragado. Pronto, consegui. O que que faltou pra fazer o outro? Não deu tempo de fazer o outro? Faltou um ouro, por isso que eu... Ai, caramba. Deve ter feito... Por um segundo eu conseguiria fazer os dois. Mas não deu certo. E outra, ganhei sanidade. Sem querer, eu nem percebi, mas ganhei sanidade. Vem cá, vamos fazer um lanchinho. Próximo passo é o quê? Como é que eu estou de palha? Eu vou fazer já os farms pra ir adiantando. Que demora um pouquinho pra aparecer peixe. Minhas fogueirinhas... Eu tinha uma fogueira, né? Eu acho que eu fiz fogueira, eu não sei. É só fazer isso pra eu assar minhas coisas. Já faço uma timenium. E tá tudo quase resolvido. E por que que tá chovendo já? Não sei pra que que tá chovendo. Pelo menos eu consegui fazer uma espadinha. Agora nenhum peixe mais irá estragar. Já tem a receita. I'll be hungry. Próximo passo. Eu não me lembro quantas cordas são... Nunca me lembro. São duas, então. Então eu preciso de quatro cordas. Que, na verdade, vai dar certinho. Já consigo fazer dois desse. Calma aí, meu amigo. Deixa eu resolver um assunto aqui primeiro. Eu poderia fazer uma guarda-chuva com aquela pele de porco, essa teia de aranha que eu tenho? Ai, caramba. Eu não fiz o item. Ah, agora eu fiz o item. Mas como não é temporada de chuva, não tem por que eu fazer um guarda-chuva. Então já. Perfeito. Eu vou fazer o outro. E assim que eu conseguir, eu... Eu vou atrás da ova de peixe. Eu fiz errado o negócio. Eu vou ter que arrumar depois, então. Vai ficar estranho. O importante é que eu tenho dois aqui. O que podemos fazer agora? Eu quero testar uma coisa. Eu tenho carne aqui. Porque a receita do Surf and Turf, ela precisa de peixe e também carne de monstro, ou carne normal. Eu vou ver se eu consigo colocar dois desses. Porque parece que dá certo. Isso aqui tem uma porcentagem de peixe, algo assim, não sei. Eu vou fazer o teste ali. E assim eu consigo aumentar a minha sanidade. Adeus, bichinho. Só que eu preciso de panela para isso. Ah, meu amigo. Obrigado. Era disso que eu precisava. Eu preciso de panela. Para fazer panela, eu vou ter que queimar umas arvorezinhas. E na minha ilha não tem árvore suficiente. Eu vou fazer uma coisa já que eu quero adiantar um serviço. Não, não é você. Isso aqui. Já vou colocar o piso. Porque minhas máquinas estão ficando molhadas. Então eu já vou adiantar essa parte. Porque a água vem aqui para cima. Mais um. Pelo menos agora não vai molhar com... Eu não sei o nome. Quando a maré subir. Com a enchente da maré. Não. Estamos tranquilo. Só precisa então... De madeira. E pedra. O melhor local para fazer isso... É ali. Ali eu já pego pedra, madeira e já reconheço o ambiente. Ai, caramba. Não, meu amigo. Não é para fazer isso. Está chegando a lua cheia. Então... Não tem porquê. Não tem porquê eu ficar... Ficar atrás de lua cheia. Como eu não tenho panela, eu acabei comendo o negócio mesmo. Não tem porquê. Eu vou guardar ele. Ah, está aqui. Falei, cadê meu money hat? O money hat está aqui. Caraca, eu fiz tocha sendo que eu tenho money hat. Agora que eu percebi. É. Vivendo e aprendendo. Ou melhor, vivendo e esquecendo. Nossa, olha quanto que tem desse. Vou fazer uma redezinha depois. Plantar em casa. Que isso aqui é vida. Isso aqui é fome. Isso aqui é tudo. O objetivo mesmo nesse vídeo de hoje é só montar a base, né? Preparar o que eu vou... Pegar o que eu vou precisar para montar a base. E um dos itens muito importantes é a panela. Vamos explorar então. Temos pedra para panela. Pedra solta. Será que eu pego ouro já? Não, não vou usar ouro por enquanto, né? Só que... Eu preciso mesmo é de pedra. Vou fazer o seguinte. Vou fazer uma pazinha. E gastar uma paz só para pegar essas pedrinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta eu vou tirar depois, né? Né? Falando neto da hora. Um, dois, três, quatro, cinco. Na sexta ele explode. Quatro, cinco. Vai. Nitre só na quarta estação. Que medo que dá. Eu acho que compensa tirar tudo. Uma, eu não vou ficar por aqui. E outra, tem mais pedra no meio. E uma coisa mais legal ainda. Se acabar a sua tocha, você pode usar esse foguinho como luz. Embora eu espere que eu não fico sem tocha, né? Ou sem luz. Pedrinha, ok. Árvore, vou fazer um massacre aqui. Tentar fazer um massacre mais ou menos controlado. Não. Pra quê? Palha. Faltou palha. Oh, caramba. Ainda bem que eu estou do lado no negócio de palha. Um boletinho. Obrigado pela comida, pela sua casa. Aqui é extinto sobrevivência, minha amiga. Temos que sobreviver a qualquer custo. Olha que ilha bonitinha, né? Muito bonito pra fazer uma base, ó. Como é que eu vou fazer? Não vou. Por quê? Sei lá. Eu gostei daquela ilha lá. Embora aqui seja bem melhor. Futuramente, eu não sei. Talvez eu mude pra cá. Faço um resort aqui. Eu faço um farm, qualquer coisa. Isso é legal. Esse mundo inteiro aqui é só do Woodlegs. Ele escolhe onde ele quer morar. Ele escolhe onde ele quer ter um residencial. O que mais que eu falto na minha base? Falta a Timenia, que eu acabei não fazendo. Falta... A panela, que eu estou atrás agora. O que mais? Bauzinho. É, eu vou fazer um bauzinho. O pessoal reclama muito que eu não tenho bauzinho. Fica triste. Porque eu desargonizo tudo. Mas... É a vida, né? Temos que fazer outro barquinho. Pelo menos fazer de reserva. Quantos waterbifalos temos? No momento. Eu contei... Três até agora. Não, tem mais que três. Olha, tem um monte ali. Três, quatro, cinco. Tem cinco, pelo menos. Uma coisa que eu preciso urgente... É reparador de barco. Nossa, tem um monte ali. Eu achando que tinha cinco. Então, aquela famosa luta contra... Seanator e Waterbifalos... Aparentemente, irá acontecer. Se eu não morrer, né? Falar bem baixinho assim, pra não... Atrair o azar. O que é antes que eu peguei? Peguei quase um pack. Só nesse local. Eu vou pegar um pack, na verdade, nesse local. Perfeito. Esse local, ele nunca seca mesmo? E, rapaziada. Peguei um pack 13. Tem mais ainda. Só não vou pegar, porque eu quero... Fazer uma panela logo. Lanchinho. Assadinho. Ah, eu tenho aqui mais sete algas. Então, tô tranquilo. Só pra forrar o estômago mesmo. Fazer um... Um snack. Vai, meu amigo. Pulei. Vamos queimar tudo. Queimar bambu, tudo. Não tem problema, não. Aqui no jogo, eu não sou ecológico, não. Vai, queima. Vai queimar aqui. Queima aqui. Queima bambu, queima tudo. Eu deixo essa ilha limpinha pra mim. Aranha? Nossa, eu mirei nessa ilha e bati nessa. Muito inteligente a minha parte, né? Eu tenho uma... Level 2. Caramba. Que coisa. Eu acho que... Que aqui não vai ter um... Tots Stone, não. Mas se tiver um porquinho, eu já mato ele na lua cheia. Opa, pedrinha. A ilha tem ouro, tem pedra, tem bambu. Fechou. Tem aranha, né? É, o nome dela é aranha, né? Aranha, né? O que eu faço agora? Eu consegui queimar o certo? 1, 2, 3. Não. Não queimeu o certo ainda. Porque aqui no single player, não... Elas não dão duas. Não, só uma mesmo. Aí é ruim pra mim. Vem cá, vou usar você de novo. Capacete... Ah, não. Capacete não. Precisa de lua cheia. Vamos queimar você. Queima, queima. Queima rápido. E vamos brigar com aranha. Ah, ótimo. Ótimo. Comi uma carne de monstro. Preciso de outra agora. Ótimo. Nossa aranha. Ou eu fiquei muito forte porque começou a carne. Ou você tava bem fraquinha. É lógico que ela tava fraquinha, né? Perfeito. Temos nossa panela. E podemos vazar. Cinco. Fica aí de recordação. Não quero não. Eu só quero vazar daqui. Olha, tem bastante pepita de ouro. 1, 2, 3, 4. O ouro é que não falta nesse jogo pra mim. Então, eu vou vazar. A junção de ilhas nesse local tá muito perfeita. Tem uma... Tem... Aqui, ó. Tem quatro. Quatro ilhas muito próximas uma da outra. Bem legal. E eu escolhi a mais longe de todas. Por ironia do destino? Não sei. Por ironia de... Gostar de uma ilha diferente. Como é um pássaro assado? É... Pelo jeito não terá pássaro assado hoje. Desculpe, bichinhos, mas... Eu preciso fazer um teste. Temos peixinho em casa já? Nossa. Tá. Eu tô vacilando aqui já. Eu não sabia que saía areia, não. Pra que pá, né? Sentemos o canhão. Próximo passo, então, é fazer a nossa panelinha. Esses itens aqui eu não vou usar. Não, primeiramente, vamos fazer a timênia. Nossa timênia, porque... Eu estou ficando com fome. Eu preciso de... Disso. Qual que é o terceiro item? Madeira. Por incrível que pareça, eu estou justamente aonde eu precisava. Fazer meu item. Calma, pode morrer um pouquinho. Faz mal, não. Isso aqui é pra forrar o estômago. Vamos forrar o estômago bem já. Assim eu só me preocupo com os itens que eu terei que fazer. Pronto. Panelinha. Três desse e graveto. Como é que tá? Ixi, não tem graveto. Sempre falta alguma coisa. Quantos de graveto? Três. Eu acho que nessa ilha tem três. Aí, ó. Temos três já. Três. Perfeito. Tem mais que três, mas... No momento eu quero três. Anelinha pronta. Pode colocar aqui. Duas carnes e dois desse. Não, não dá certo. Tem certeza? E se eu fizer isso aqui, ó? Muda alguma coisa? Não, não mudou nada. Vamos comer o peixe, então. Eu acho que eu consigo pegar dois peixes daqui. Nossa, veio o peixe roxo. Que beleza. E o pior é que se eu tirar esse peixe... O peixe roxo vai embora. Então eu não tô afim, não. Daqui a pouco aparece outro peixe ali. E se eu colocar um desse? Deu Surf and Turf. Olha só. Que beleza. A maravilha do Surf and Turf. Qual é o nosso próximo objetivo? Eu tenho teia pra fazer... O que que eu precisava ter pra fazer o que mesmo? Pra pegar os bilaminescens? Mas eu posso fazer com aquela redezinha, né? Não. Perfeito. Agora a série vai andar, que é uma beleza. Porque eu não vou me preocupar tanto, tanto, quanto antes com sanidade. Agora vamos quebrar você. Já vamos fazer um baúzinho ali pra alegrar todo mundo e deixar a bagunça... Menos possível de bagunça, né? Sabe por que eu não gosto de fazer muito baú no começo? Porque eu não sei como é que minha base vai ficar. E... Por isso. Mas esse baú, um exemplo especial, eu vou fazer só pra... Pra... Arrumar um pouco a bagunça. Depois eu destruo ele, se eu precisar. Então, você vai ficar... Aqui, ó. Não, ali vai... Não, pode ser ali. Porque eu vou colocar mais um piso pra cá. Quem vai ficar aqui? O trio, parada dura. Ah, já tem peixe lá. Pode colocar uma nerf que faz barulho. Você, eu como. Você, eu como. Você. Eu posso fazer um capacetezinho. Que é muito útil por aí. Com a skin. Vou fazer um desse pela primeira vez. Esse aqui é conjunto desse. Olha que coisa linda. Você pode ficar aqui. Você. 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 Eu vou andar, então, com esse. Que é mais forte. Olha, eu acho que eu tô bem aqui de item. Assim. Não tão bem. Mas tá tranquilo até. Eu preciso fazer um para-raia. Mas eu não tenho moeda suficiente. Vamos ver se apareceu algum tesouro a mais aí. Não, não apareceu nada. O que podemos fazer, então, para incrementar a nossa base? Eu vou cortar, então. Só pra aumentar um pouco o meu piso ali. Consegui fazer quatro. E esse coco eu já vou plantar, então. Já que ele não virar a comida. Aquele peixe roxo ali. Só pra quem não conhece. Ó, deu certinho. Ele ajuda a não ficar molhado. Quando você bate as ondas. Quando as ondas batem em você. Você não fica molhado. Dez, quatro. Vamos colocar aqui na toca do bichinho. Vou aqui. Olha, essa base tá ficando bonitinha, viu? Eu tenho que fazer um para-raia, então, no próximo vídeo. Vou fazer aquela cabaninha. Que eu precisar fazer. Depois eu faço também um chapeuzinho contra raios. Que eu já vou adiantando pra próxima temporada. Em questão de sanidade. Eu fazendo aquela receita lá do Surf and Turf. Já resolve muita coisa. Vou ficando por aqui, então, pessoal. Ah, uma coisa também que eu preciso fazer. Esse chapeuzinho. Que eu tenho que guardar quatro. Quatro osso eu já tenho. Que ele eu preciso de bambu. Eu preciso de doze bambus. E dez moedinhas. Tá, beleza. Vou ficando por aqui, então, pessoal. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. E... Falou.